Samela, Rayane e Daniele vieram de Lima Duarte apenas para o encontro do Parlamento Jovem no Colégio Jesuítas na tarde desta quarta-feira, 24 de abril. Depois do aprendizado, vem o desejo de replicar o conhecimento na cidade natal. É uma experiência muito boa porque a política precisa de mais jovens hoje em dia e é uma experiência para a gente aprendendo e ter um futuro melhor para o Brasil. Tem bastante gente de escola diferente, acho que vai ser um momento de grande aprendizagem para todo mundo que está aqui. Estou achando muito legal a experiência do Parlamento, tanto que na nossa cidade também temos poucas coisas para a gente fazer, poucos incentivos para nós jovens e o Parlamento está sendo uma coisa que a gente está aproveitando bastante nesse início. Engajado, o adolescente Carlos é enfático. O jovem deve sim participar, ter interesse por esse tema, porque assim nós quebramos o paradigma, o estigma de que a política é algo só das elites, de pessoas privilegiadas, de uma parte seleta da população. E a política é dever e direito de todos, pois assim conseguimos garantir nosso interesse de maneira democrática e completa. Esse ano, o Parlamento Jovem completa 16 anos. O projeto, criado pela Escola de Governo da Assembleia Legislativa de Minas, pretende contribuir para a formação política e cidadã de estudantes do ensino médio. Hoje aqui está acontecendo o primeiro encontro regional, na Juiz de Fora, a sede do Polo Zona da Mata 2. Esse polo é integrado, além de Juiz de Fora, pelas cidades de Lima do Arte e Santos Dumont. Então, o objetivo desse encontro aqui hoje é promover o primeiro contato dos estudantes dessas três cidades que participam do polo. Vai haver uma dinâmica de entrosamento para esses estudantes. Essa dinâmica vai ser conduzida pelo professor Marcos Bavuso, é um professor aqui do Colégio dos Jesuítas, que foi cedido para essa atividade do Parlamento Jovem. E logo depois dessa atividade tem um lanche a ser servido para esses estudantes e logo depois a gente vai para uma palestra da professora Rita Félix, que vai falar sobre o tema deste ano, que é a discriminação ética e racial. A dinâmica foi por conta do professor Marcos. O trabalho vai ser de integração, de socialização, porque são jovens de vários colégios, eles se juntam, e aí é um momento mesmo de descontração, deles poderem aproveitar de uma forma bem tranquila e para estar mais firme durante os debates. Então é um momento de entrosamento mesmo. Com o tema discriminação étnico-racial, os estudantes vão ainda debater durante todo esse ano três subtemas. Desigualdades socioeconômicas, violências por motivo étnico-racial e direitos às identidades e à diversidade cultural.